Olá pessoal, bem-vindos ao canal. A história de hoje é de uma diva da televisão brasileira, uma artista completa que dançava, cantava e atuava. Por conta de seu temperamento, ela era conhecida como uma pessoa difícil e também é lembrada por seus relacionamentos conturbados. Ela teve um final melancólico, bem diferente do glamour a que estava acostumada e sua pequena herança é disputada até hoje. Antes aproveita e já deixa o like que ajuda muito na divulgação do canal e bora pra história de hoje. Sandra Brea Brito nasceu em 11 de maio de 1952 na cidade do Rio de Janeiro. Sandra é filha de Aurora Brea e Joseph Brito Jr. Logo quando Sandra nasceu, ela foi levada pelos pais para os Estados Unidos, já que seu pai era americano e oficial da Força Aérea. Seus pais, no entanto, não permaneceram muito tempo juntos e ela conviveu com o pai até os três anos de idade. Já no Brasil, Aurora Brea, a mãe de Sandra, que trabalhava como aeromoça, teve um relacionamento com o ator Jardel Filho, que Sandra considerava como pai e foi a partir daí que ela teve o primeiro contato com as artes quando ela o acompanhava aos ensaios das peças de teatro. Sandra se formou em secretariado, estudou piano, violão, canto lírico e dança. Lindíssima, dona de uma voz grave, com um olhar levemente extrábico, ela logo chamou a atenção e começou a trabalhar aos 13 anos de idade como modelo e manequim. Seu primeiro papel no teatro foi em Plaza Suite, ao lado de Fernanda Montenegro. Ela também esteve no cinema em Um Cigarro Antes e Um Cigarro Depois e aceitou o convite para estrear na televisão na novela Assim na Terra como no Céu. Com 20 anos, Sandra Brea se casou com Eduardo Espínola. Com Eduardo, Sandra permaneceu por 4 anos e com ele ela engravidou 3 vezes, porém perdeu todos os bebês, tendo inclusive uma gravidez tubária. Aos 20 e poucos anos, no início dos anos 70, Sandra já era sucesso absoluto. Ela protagonizava novelas como O Bem Amado, A Corrida do Ouro e fazia shows cantando e dançando como uma verdadeira showwoman. Sandra Brea era comparada a Liza Minelli e outros artistas de Hollywood e fazia muita publicidade. Sua parceria com o humorista Miele nos palcos, no Fantástico e depois no programa que levava o nome da dupla, também agradava o público e Sandra era considerada uma das artistas mais conhecidas do Brasil. Ela esteve em novelas como Ossos do Barão, Escalada, O Pulo do Gato, fez Planeta dos Homens e o programa Vivo Gordo. Ela fez Elas por Elas, Sabor de Mel e Tititi. Sandra Brea também era citada por alguns diretores como uma pessoa temperamental. Regis Cardoso, ex-marido de Suzana Vieira, disse que ela era rebelde e fazia o que queria. Sandra Brea também se comentava que Sandra Brea andava sempre cercada por uma grande equipe que ia de seguranças a cabeleireiros, o que na época era considerado estrelismo. Os escândalos envolvendo o nome de Sandra Brea também eram objeto de assunto da imprensa e sua vida amorosa movimentada também era motivo de falatório. Sandra Brea namorou o ator Mário Gomes e o produtor Walter Clark. Ela namorou o cabeleireiro das estrelas, Silvinho, e foi casada com o fotógrafo Antônio Guerreiro, que também foi casado com Sônia Braga. Entre outros romances, ela foi casada com o milionário gaúcho Arthur Guarice e com o empresário Silva Neto. Com Arthur Guarice, ela se casou de véu e grinalda, mas como não queria abandonar a carreira para se dedicar ao casamento, a relação durou apenas quatro meses. Sandra nunca teve filhos biológicos, mas adotou Alexandre em 1979. Aparentemente, ele foi criado por uma empregada de Sandra, já que a atriz tinha diversos compromissos profissionais. No final de 1985, a revista Manchete fez uma reportagem com um tarólogo e vidente que fez previsões e disse que Sandra Brea, apesar do sucesso, ia enfrentar sérios problemas de saúde e falou especificamente que esses problemas seriam em seus pulmões. Coincidência ou não, poucos meses depois, Sandra Brea virou notícia por ter sido internada com pneumonia depois de passar mal enquanto atuava no espetáculo Larga do Meu Pé. Logo especulou-se que Sandra estaria com AIDS, mas ela continuou atuando em novelas como Hipertensão, Bambolê, Pacto de Sangue, Gente Fina e Felicidade, mas seu ritmo de trabalho já era bem menor do que antes. Depois de atuar na novela Felicidade, em 1991, Sandra Brea sumiu de cena. Em 1993, ela, em uma atitude corajosa revelou que tinha AIDS. A atriz, aparentemente, tinha descoberto a doença recentemente por conta de uma infecção renal persistente. Depois do choque inicial, Sandra foi a público revelar sua condição e acabou arrumando uma confusão com Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza. Isso porque Sandra Brea disse que teria contraído a doença durante uma transfusão de sangue que ela fez anos atrás depois de sofrer um acidente de carro. A mãe do Cazuza disse que Sandra deveria ser transparente e um tempo depois ela acabou assumindo que poderia ter contraído a doença em um dos seus relacionamentos amorosos. Sandra Brea se tornou uma ativista da causa, fez propagandas relacionadas à doença na TV e continuou contratada da TV Globo com os gastos de seu tratamento custeados pela emissora. Mas os papéis na televisão sumiram. Sua última participação em novelas foi em Zaza, em 1998, quando ela interpretou ela mesma e falou sobre a doença. No final, Sandra passou a viver de reclusa. Ela descobriu um câncer no pulmão em estágio avançado e era assistida por uma equipe médica em sua casa 24 horas por dia. Sandra Brea morreu no dia 4 de maio de 2000, aos 47 anos. No velório de Sandra haviam pouquíssimas pessoas e apenas três famosos. Miele, Neila Torraca e Lúcio Mauro, que era amigo de Sandra Alexandre, desde a época de Planeta dos Homens. Quando Sandra morreu em condições bem modestas para quem foi uma grande estrela da TV, ela deixou uma casa, um carro Gol ano 1998, o saldo de seu FGTS e algum dinheiro no banco. O filho de Sandra, Alexandre, seu único herdeiro que era viciado em drogas, teria consumido parte dos poucos bens que restaram. Ele trocou a casa da mãe por outra, por uma diferença de R$ 20 mil na época e teria gasto todo o dinheiro. Depois disso, ele foi dado como morto em 2019, depois que desapareceu sem deixar vestígios. Os três netos de Sandra Brea ainda esperam para dividir o que restou, cerca de R$ 90 mil. O neto de Sandra Brea trabalha em uma padaria, uma neta é maquiadora profissional e a outra estudante de jornalismo. Eles não conheceram a avó. Essa foi a história da atriz Sandra Brea, espero que você tenha gostado de relembrar comigo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe e até o próximo vídeo.